Os microempreendedores individuais receberam uma boa notícia que animou a categoria Recentemente o governo acabou com a burocracia dos alvarás de funcionamento para ajudar você que ainda não se formalizou Mas o fato de não precisar de alvará ou licença não quer dizer que os MEIs estão livres das obrigações para o funcionamento Isso não inibe que os agentes de fiscalização vá ao seu estabelecimento fazer a fiscalização porque antes precisaria dos alvarás, mas mediante a fiscalização dos agentes Agora não é necessário mais, mas isso vai permanecer a fiscalização A medida passa a valer a partir do dia 1º de setembro Para obter a dispensa do alvará, o MEI terá que acessar o portal do empreendedor no site do governo federal e concordar com o conteúdo de termo de ciência e responsabilidade Isso é uma ótima notícia, porque facilita muito a vida do empreendedor daquele nosso empresário que está no dia a dia, para não ter tanta burocracia Tanto que essa resolução 59 é baseada na lei de liberdade econômica Segundo a analista, a expectativa é que a partir de agora que não terá mais a obrigatoriedade de licenciamentos e alvarás o número de empreendedores que se regularizem ou abram MEIs seja maior Isso será um grande incentivo, por quê? Porque a facilidade, o que se torna menos burocrático principalmente no nosso país, fica mais fácil principalmente para as pessoas que querem melhorar essa economia querem realmente empreender E aí